FNAF Secret Breach, um jogo que muita gente quer jogar, mas não consegue jogar. Então basicamente a gente vai jogar aqui as piores cópias de FNAF Secret Breach no Roblox, ou as melhores piores cópias. Mas vamos parar de enrolação e vamos direto para o que interessa, que obviamente é jogar essas cópias maravilhosas. Ou não. Five Nights at Freddy's Secret Breach Lux, obviamente, então isso aqui é mais um vazamento. É isso? Ué, Stage 1? Eu tô num lobby? Ué, eu tô num lobby de FNAF. Vamos ver isso aqui. A gente tem a Vani, temos o Rockstar Freddy e temos a Chica. E temos aqui o Monty, né? O Monty que tá muito estiloso e não tô entendendo por que ele tá assim. E vamos cortar essas unhas? Mas beleza. Vamos lá. Cuidado com o piso. Ele falou pra eu ter tomado com o piso e vamos pegar de Vani, né? Porque a Vani é Vani, né, cara? E não dá pra pegar. Ok, muito bom, hein? Muito bom. Deixa disponível, mas não dá pra pegar. Mas tudo bem. Vamos aqui. Nossa, a Vani ali. Nossa, cara. Isso aqui tem mais FNAF que isso? Tem mais FNAF que isso? Não tem mais FNAF que isso, meus amigos. Isso daqui é FNAF. Isso daqui é FNAF. Mas vamos ver isso daqui. Ó, que liga. Ó, ó como eu entendo de parkour. Eu não entendo tanto de parkour assim. É, obviamente, que isso aqui é FNAF, cara. FNAF, Secret Breach. Se não tiver parkour e não funciona o checkpoint, quero pegar o checkpoint. Funciona esse checkpoint, meu amigo. Mas aqui é só andar pra frente. Tá, e aí? Checkpoint? E aí, checkpoint? Tá, e aí? Muito bom, hein? Faz um lugar que não tem checkpoint. Isso aí, meu garoto. Vambora, vambora. Arrocha, arrocha. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que é o Paragonite. Tá, basicamente é só um jogo de parkour com a Vani e... Não, peraí. E o... O Fred aqui e a Roxane e... Mas ninguém? É isso? Ah, a Vanessa ali, cara. Que isso? Até despenquei ali tentando enxergar ela. Mas tem checkpoint nesse jogo? Ah, eu voltei pro principal porque eu não tentei não. Ah, tem checkpoint. Só não conta ali em cima, né? Mas tem checkpoint, tem checkpoint. A gente vai passar ali do lado do viridinho. Vamos chegar aqui mais ou menos até... 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 Até aqui, tá? Porque eu não vou ter paciência pra terminar tudo isso daqui e mostrar pra vocês, beleza? Mas como vocês viram o nome na tela, se vocês tiverem paciência pra terminar isso daqui e chegar até o final, me contem porque eu fiquei curioso, beleza? Bora lá. Five Nights at Freddy's Security Breach. Esse daqui é... Esse daqui parece ser bom. Esse daqui eu confio que é bom, pode ter certeza, ok? Não duvide em que ele é bom, tá? Vamos ver aqui, ó. Já tá com a tela ali. Pela logo é confiável. Pela logo é muito confiável porque, tipo, ter a logo oficial não tem como ser ruim. Então, veio os criadores de FNAF. O Scott Cauter vem aqui e aprovou o projeto pra criar um FNAF dentro do Robroco, tá? Mas vamos ver qual que é o Paranáue aqui. Tá. Qual que é? Cadê? Ué? Ué? E aí? Ué? E aí? E aí? Cadê? Oxe, cadê? Nossa, mas que lag? Que jogo? Meu amigo, que jogo lagado é esse? Cara, eu não tô entendendo que tanto lag é esse. Tá, calma. Que isso? Tá carregando ainda. O jogo é assim mesmo? O jogo é assim ou eu tenho que carregar mais? Porque tá um lag absurdo. E olha aqui. Cadê? Deixa eu ver quantos FFs. Tô. Tô a 60. Eita, prolo. O que que é isso aqui? Ué? Tem um braço ainda aqui da porta? Tô tirando uma foto? O que que tá acontecendo nesse Paraná White aqui que eu não tô entendendo? Nossa, e voltou a música, né? Quer dizer, música não. Nosso passo. Deixa eu ver aqui. Vamos andar. Beleza. Ah, o Moon aqui. Olha o Moon. Cadê? Cadê o Sun? Cadê o Sun? Vamos ver aqui. Beleza. Tem uma Pig ali. Pig ou Fred? A Pig ou Fred? Eu não tô conseguindo entender. É nada desse jogo. Vamos subir essas escadas rolantes. Que não é rolante, né? Porque eu tenho que subir sozinho. Então vamos fazer parkour aqui. Tá, vamos pro segundo andar. Ah, eu já sei por que o mapa é tão largado. É cheio de LED aqui. Não sei pra que tanto LED. Não tá dando FPS. Então não funciona. Oh, oh. Mas tá bonito, pelo menos. Bicho se move. Bicho se move. Dá pra fazer um jogo legal, cara. Oh, oh. Bicho se move. Ele tá prelo. Deixa. Esquece que eu falei. Ele dá dano. Nossa, Fred. Pra que isso, cara? Eu sou teu amigo. Nossa, vamos ver a Tica aqui. Ei, Tica. Você dá dano também. A Roxane dá dano. Dá dano. Chromit Lasermonia. Aqui a gente tem o Laser Tag, né? Certo. Aqui a gente tem o Fred nas alturas. Só tem eu nesse jogo, né? Vamos ver aqui. Ali a gente tem um monte. Um monte. O Fred, a Roxane e a Tica. Mas tudo bem. Só isso, jogo, tá? Você não pode fazer mais nada. Só tem que ficar perambulando e... Ok. Mas tudo bem. Bora pro próximo. Isso aqui é aceitável. Five Nights at Fred's Security Bridge. Robby Blinders 228. É o criador. Vamos ver qual que é essa pedra. Oh, louco, cara. Eu já tô sentindo que esse jogo aqui é confiável. É confiável, pai. Se não for confiável, não tem como não ser confiável, cara. Só pela capa do jogo. Eu sei que é bom. Só pela capa. Só pela capa. E tamo spawnando aqui, cara. A gente tem money. Temos money, tá? Temos money. Ok. Eu sei, gente. Pode fazer dinheiro. E... Oxi. Oxi. O que é isso? Ah, eu tô no quarto do Fred. Play. Vamos dar play. E aí, Fred? Nossa, ele entrou no modo de segurança. Quem viu, viu. Caraca, a gente tem o flashlight. A gente tem isso. Uma geleca. Eu não sei pra que vai servir na gameplay. Nossa, e aqui fora? Calma aí. Piso aqui. Ué, por que que tem um buraco? Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui nesse jogo? Caraca, eu vou. Eu vou, cara. E tem chat de voz. Nossa, se aquele cara tiver chat de voz, eu vou tentar falar com ele. Cadê? Tem chat de voz? Deixa eu passar de novo. Eu quero voltar, cara. Nossa, como é que volta? Aí, voltei. Tá, eu tenho que pisar aqui. É o Gregory. É o Gregory, cara. Ah, então é basicamente... Eu pensei que era um jogador. Mas só tem eu. Eu tô ficando maluco. Nossa, cara. É o Gregory. Se eu pisasse aqui, na teoria, eu deveria entrar lá pro próximo take. Era pra ser um monte de take. Sim. Tá, a gente tinha uma tica aqui, né? Também era pra ser um take, né? Era pra ser um take. Tá, a ideia principal era tudo ser um take, tá? E o Gregory só ir fazendo as coisas e a gente ir olhando. A ideia é ok, tá? A ideia é interessante, mas não tá funcionando. Eu acho. Aí, vamos ver. Nossa, dá pra gente iluminar tudo. Ô, a lanterna é forte pra caraca, cara. A lanterna é muito forte. É, mas aí tá certo, cara. A lanterna tem que ser forte mesmo em jogo de terror. Mas, eu achei ok, beleza? Mas, vamos pro próximo aqui. Five Nights at Freddy's Secret Breach RP Test. Vamos ver isso daqui, rapaziada. Olha isso daqui. Vamos ver. Ok. Esse daqui, ele parece ser mais um RP, certo? Mas, vamos ver. Aqui a gente tem o Freddy e a Roxane. Só eles, por enquanto, tá? Vamos ver. E o áudio voltou, não sei porquê, cara. Eu não quero ouvir eu caminhando. Tá, vamos ver aqui. A gente tem que escolher. Opa, tá legal. Vai, tá legal. O elevador. O mapa não está largando. Algo que é raro, esses criadores. Porque, geralmente, é um monte de FM com vírus. Opa, a gente pode escolher aqui. Eu vou de Vani, tá? Eu vou de Vani. Ô, tá funcionando, pelo menos. Vambora. Vambora. Vamos pra onde? Aqui. Ué, voltei pro mesmo canto? Tá. Ué, se eu for pro zero, eu vou pra onde? Aí só falta ter dois andares, só. Ué, aqui. A gente tem um alarme, certo? É, mas que é o RP? Ô, rapaziada. Mas aí, o RP, cara. Como é que faz RP assim? Só tem dois cantos. Fazer o RP aqui? Ô, criadorizada. Que isso, cara. Os caras esqueceram de fazer o resto. Eles esqueceram de colocar a pizzaria aqui no elevador, cara. Era só pegar um FM de pizzaria, tacar no botão do elevador aqui, teleportar eu com a fantasia, e já era. Ô, cara. Ô, 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 ô. Aí tu vacila, cara. Aí tu vacila. Faltou Grim Rock Tica, Grim Rock Freddy. Mas tá funcionando tudo, cara. O resto tá funcionando. Eita, prelo. Eu tô quatro fantasias diferentes. Nossa, eu vou passar em cima de todas também. Olha, ó, ó, ó. Nossa, cara. Agora eu tô lindo. Tô lindo. Tô lindo. Mas, rapaziada. Basicamente, é isso, tá? Fiquem com a Vani dançando aqui pra eu encerrar o vídeo. Beleza? Então, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo. Temos vídeos todo dia e, obviamente, trazendo mais perolas como essa. Então, valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança.